Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil. Se você não é inscrito, por favor se inscreva e se você já é, eu te agradeço. Você que faz essa comunidade crescer e eu trazer cada vez mais conteúdo. Bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar especificamente dessa belezinha aqui, que é a carretilha Yoshi da Daisen. Eu já fiz outro vídeo para vocês aí falando da Shotokan e falando da Tamaisi W e agora a gente vai falar da Yoshi, tá bom galera? Então eu vou mudar a câmera de lugar aqui e eu vou apresentar todas as características dessa carretilha para vocês e as melhores aplicações. Ela é a carretilha nossa que serve para o Brasil inteiro, para todo pescador esportivo, beleza? Acompanha aí que a gente vai mudar a câmera de lugar aqui e a gente vai dar sequência nesse vídeo. Fala galera, então tamo aí. Então tamo aí galera, essa aqui é a Yoshi, a carretilha. Que se aplica para o Brasil inteiro. Eu vou explicar isso para vocês com mais calma, mas primeiro eu já vou abrir aqui a caixa da Yoshi para mostrar para vocês como vocês vão receber a sua. A Daisen manda um óleozinho para você. Ela vem protegida por duas espumas. A gente tem um bagzinho aqui para guardar ela. Todos os documentos e garantia. Tá bom pessoal? É assim que vocês vão receber sempre as carretilhas da Daisen. Vamos fechar aqui a caixinha e vamos falar um pouquinho sobre essa carretilha maravilhosa da Daisen. Pessoal, qual a principal característica dessa carretilha? É uma carretilha que vai ter uma aplicação no Brasil inteiro. De norte a sul, nos tucunarés amazônicos, nos grandes dourados, em alguns peixes de couro, no robalo, na traíra. É uma carretilha que vai ser aplicada no Brasil inteiro. Como vocês podem ver, ela tem inclusive algumas marcas de uso. Eu sou um cara não muito cuidadoso, mas ela está aguentando. Se está aguentando comigo é porque aguenta mesmo. Porque como vocês podem ver, ela já está com algumas marquinhas de arrastar em barco, de pescar na Amazônia. De muito, muito, muito arrasto de isca. Tá bom? Bom, vamos lá. Mais uma característica legal dessa carretilha. Está aqui, ó. Essa manivela em carbono, que dá muita leveza para ela. Ela é a carretilha mais leve que nós temos. Ela tem 170 gramas, tá pessoal? Knobbs em EVA, o que dão muita durabilidade e conforto. Ele é um EVA mais durinho. Então, você não sente, não é molenga, tá pessoal? É bem durinho, o que dá mais conforto na hora do trabalho. Tá? Vamos mostrar as características dela aqui na caixa. Como vocês podem ver de cara aqui, 12 enrolamentos e velocidade de recolhimento 7.2, que é uma velocidade de recolhimento que se adequa à maioria das pescarias. A gente tem 11 enrolamentos de esfera, mais um de enroletes, né? Dos roletes finos. Para quem sabe o que eu estou falando, é um rolete de melhor qualidade. Corpo em carbono, como todas as outras. Sistema de freio magnético, também característica das carretilhas da I-100. Velocidade de recolhimento 7.2 para 1. Fricção máxima de 6 kg de drag, né? Freio em carbono, coro em alumínio, pinhão em alumínio, manivela em carbono. É um diferencial dela, diferente da Shotokan e da Atamar, que são em alumínio, né? Peso 170 gramas. E a capacidade de linha é o padrão, galera. É o padrão 150 aí, que seria comparado a uma Venator, uma Tatula, uma Black Widow, uma Curado 150. Tá bom? Então a gente cabe aí, mais ou menos, de uma linha 023, 150 metros. Então, pessoal, se você está procurando uma carretilha para pescar no Brasil inteiro, se você pode ter uma carretilha só, por exemplo, opte pela Yoshi das carretilhas da I-100. Porque é a carretilha que vai ter a sua adequação ao Brasil todo. Você vai conseguir pescar todos os peixes aí do Brasil, esportivos principalmente, Tucunaré, Robalo, Traíra, né? Os grandes açus amazônicos, dourados, se consegue pescar. Porque você tem uma capacidade de linha boa aqui, um bom freio, certo? Discos em carbono, que faz toda a diferença. E uma estrutura muito boa. Uma carretilha que ela não torce, ela não samba na mão. Ela tem uma boa estrutura, tá? Toda ponto a ponto, que é um diferencial que eu gosto bastante. Então, está aqui a estrela, a sintonia fina e o freio, todo ponto a ponto. O kit dá um pouco mais de controle. Vamos abri-la aqui. Ó, as carretilhas da I-100 você puxa o pininho para baixo aqui. Isso garante que ela não caia. Ó, ele não sai. E aí você gira para baixo. Tirou aqui os ímãs do sistema magnético de freio. Aqui a gente tem o carretel, que é um carretel aliviado, no padrão aí, digamos assim, 150, né? E aqui o primeiro rolamento do carretel. Aqui o rolamento da tampa, né? Que eu não havia comentado. Beleza? E aqui eu vou mostrar uma diferença para vocês. Eu quero que você pegue a sua carretilha aí e faça o mesmo. Que é isso aqui, ó. Você percebe que ela não tem trancos. Ela não faz nenhum tipo de agarramento. E eu vou dizer para vocês o porquê disso. Não sei se você consegue ver aí dentro. Mas ela tem um rolamento ali, né? Certo? Então, galera, essas carretilhas da I-100, elas são apoiadas por dois rolamentos. Tá ok? Então nós temos apoio do pinhão por dois rolamentos. É um rolamento, é um pinhão flutuante. É um pinhão que ele não fica apoiado no eixo do carretel. E sim por dois rolamentos. Isso dá uma diferença de maciez no trabalho e de durabilidade do conjunto. Tá bom, pessoal? Então, quando você abrir uma carretilha, tirar o carretel e fizer esse movimento e não tiver agarramentos, é porque ela é apoiada por dois rolamentos no pinhão. Beleza? Então tá aí. Essa aqui é a ioshi. Uma carretilha que, como eu falei, tem aplicação para o Brasil inteiro. Você vai conseguir pescar praticamente todos os peixes aí da pesca esportiva, né? Dos peixes predadores que a gente gosta de pescar. Como o tucunaré, roubalo, traíra, dourado, alguns peixes de couro. Você consegue aplicar com esta carretilha. Tá bom? Como eu citei, é uma carretilha muito resistente, forte. Não tive nenhum tipo de problema. Eu já uso essas carretilhas há quase dois anos. Utilizando em diversas pescarias, inclusive no mar. Considerando a limpeza dela correta após o uso. Nunca tive nenhum tipo de problema. A mecânica delas está intacta, como eu já mostrei aí em alguns outros vídeos do canal. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Essa é a carretilha ioshi. Se você opta por uma carretilha aí que te atenda no Brasil inteiro. Se você só pode ter uma carretilha, opte por uma que te atenda dessa forma. Beleza? Então tá aí. Essa é a ioshi. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar elucidar. Vou tentar tirar essas dúvidas para vocês. E se inscreva no canal, deixe seu like. Por favor, ajude essa comunidade a crescer. Nós vamos chegar muito longe aí com a ajuda de vocês. Valeu? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.